Vem o Astros, ultado, procurando. Vai, ele vai matar. Não vai o caralho. Desgraça. Bombe é nosso. Sabe o que acontece quando o bombe é nosso? A gente perde o round. Eu falei isso aí. Pega o ultimate, o Lass. Vai fazer o ult por aqui. É feito uma divisa cósmica para impedir o jogador que fique para trás, marcar a entrada. E lá vem a chegada. Em Crash, procurando o caminho. É muito veneno. O Lass toma dano no meio do caminho. Meu Deus, a casa cai. A Alps que vem avançando. Saci garantiu o abate. Sadat, busca mais um. Fazer um som eliminado. E o pancada nas costas. O pancada. Pancada. Vai garantir no round. Salva a Lalld no desespero. 12x12. É o Braila. Faca do céu, o que é isso, cara? Respira, Vidão. Respira. Pancada neles. Em Crash, procurando o caminho. É muito veneno. O Lass toma dano no meio do caminho. Não, não. A casa cai. A Alps que vem avançando. Saci garantiu o abate. Sadat, busca mais um. Fazer um som eliminado. Vai, vai. Boa, caralhão. Meu Deus. A Alps, a Lalld no desespero. Meu Deus. 12x12. Esfaca do céu, o que é isso, cara? Respira, Vidão. Respira. Boa. Beleza. Caralho, estou tomando spoiler, porra. Me dá uns spoiler bons. Me dá spoiler bons. Agora é o que é. Me dá spoiler. Me fala o que está acontecendo. Me dá spoiler bons. Me dá spoiler bons. Ulta. 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 Tem ult. Tem ult. Beleza. Uma divisa cósmica para impedir, né? O jogo não precisa para trás. Pode dar spoiler? Não pode dar spoiler. Me dá spoiler. É muito veneno. Não, não, não. Não, não. Meu Deus, a casa cai. Alps, que avançando. Saci garantiu o abate. Sadat. Você mais um. Pancada. Pancada. Faz um 720 comigo aí, por favor. Garante esse abate. Nada de TP do Iain foi garancioso, não é? Quis insistir nessa tensão. Deu mal. Pant desse, mas tem ult. Pega o ultimate, o Lessing. Pega o ultimate, o Lessing. Vai fazer ult por aqui. É feito uma divisa cósmica para impedir, né? O jogador que fique para trás, marcar a entrada. E lá vem a chegada. Em Crash, procurando o caminho. É muito veneno. O Lessing toma dano no meio do caminho. Meu Deus, a casa cai. Alps, que vem avançando. Saci garantiu o abate. Sadat. Busca mais um. Fazer um som eliminado. E uma pancada. Nas costas. E uma costada. E o D. Garante. Vai dar um tiro no round. Quase. Quase tomamos no cu. Puta que pariu. Quase tomamos no cu. Doze a doze. Ufa. Espaca do céu. Que isso, cara. Respira, vidão. Respira. Pancada. O L. O L. O Lessing tem encontrado. E eles já empurram o primeiro jogador. Ele está em CT. O site está lá. O L. 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 Vamos lá. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. O Iacon grind. O L. Quase. Cuidado. Caralho. Meu Deus. Beleza, eu! Abre tudo, então! Vamo! Vamo, porra! Vamo! É nóis, caralho! Espaca do céu, o que é isso, cara? É nóis, porra mais! É nóis, porra, Márcia! Vamo! Meu Deus, eu tô correndo! Eu vou te fartar! Fique pra trás, marcaram a entrada. Lá vem a chegada, em creches, procurando o caminho. É muito vereno. É se tomar dano no meio do caminho. Meu Deus, a casa cai! Óbvio que vem avançando! Saci, garante, abate! Busca mais um! Fazer um som eliminado e o Pancada... Não! Caralho, Pancada! Muito bom, véi! Nossa! Caralho! Vamo já! Puta que pariu, véi! Espaca do céu, o que é isso, cara? Respira, vida! Sim. Mas é bom pra motivação, porque eu sei que alguns streamers... Twitch as their own platform, so if they're not streaming, then they're kinda like... Not doing anything. Ah! upp cảmêis. O hangra, talc, talc. Não dá outra... Mas é na metade! Ttoi. Ò Ah, é maravilhoso. Eu sou um... Naid vai-no no no, não. Mas é red, já. Mas é um... Oh, não, não. Oh! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh oh... Oh, oh... Oh, oh, oh! Oh, oh... Oh my gosh! Oh, oh, oh my God! I thought they were going to But I don't even know what happened What the fuck was that I mean Optic did everything right on the way back through there They absolutely smother that Viper's bit multiple angles And they find everything they need to And then Pancarda man Playing back behind in a lobby Oh my god Pancarda man